Olha o que nós achamos aqui, o Subaru mais rápido do Brasil, aí sim, hein? Olha que coisa animal, velho, todas as peças em fibra de carbono, os faróis não existem mais, e nesse lugar aqui, o farolzinho ele puxa um pouco de vento, então o lugar do farol tem uma turbina. Animal, né? O quão insano é esse projeto aqui. Olha como esse capô brilha, velho, que coisa animal. E o proprietário aqui tá vestido a caráter. Tem que ser, né? Tem oficina de Subaru, gosta de Subaru. Você é o famoso do Costelinha? É, não é famoso, não. É um prazer conhecer você. Valeu, obrigado. Eu sou o Caio do Curva 1. Olha que legal, que da hora. Sensacional o carro. Ah, valeu. E aí, qual que é a previsão pra hoje? Hoje é testar o que deu errado no Armagedon. O que que deu errado no Armagedon? É, ah, era pista com cola, não era nosso habitat, né? Então, enfim. É corrida, né? Não é desculpa, é corrida. Sim. Então, cada lugar vai ser diferente, né? Tinha muita cola. Na verdade, não é que tinha muita cola. Pra gente, não era... Os 4x4 tava meio despropício, né? É. Mudava muito lá embaixo e lá em cima despregava bastante. Então, a gente não conseguiu... Com 3 passadas só, a gente não conseguiu. O treino, a gente só teve uma... Todo mundo só teve uma chance de treino na sexta, né? Entendi. Então, tivemos que acertar o carro de acordo com o que avançou, né? Mas, não é... Desculpa, é mérito pra quem tá lá, né? Exatamente. Então, desde o Opala Power lá, desde o meu carro, desde o outro carro que é aspirado, é mérito pra quem tava lá. Eu acho que só de você tá lá, já é muito mérito seu. Exatamente. Porque você tem um carro completamente fora do padrão aqui no nosso país. Isso é sensacional. É, legal. Parabéns. Valeu, obrigado, irmão. Tamo junto. Agora, você me fala uma coisa. Você falou que grudava muito na saída e despregava lá em cima. O 4x4 de slickão despregava lá em cima? É, não. Na verdade, é assim. Pra despregar lá, eu tinha que colocar muita força. E eu não tenho equipamento pra cola. Entendi. Então, a gente veio dosando, né? Então, a gente preferiu não dar uma passada. Porque lá não é passada de rápido. Lá tem que dar 9 pra ganhar. Então, não ia adiantar. A gente ia dar uma passada lá, despregando tudo, mas a gente sabia se o equipamento ia aguentar ou não. Então, a gente morreu mais pela cabeça do que pela emoção. E chegou a quebrar alguma coisa? Não. Tinha desligado esse fio aqui da chave geral, né? E o carro apagou. Mas isso não é desculpa. Se chegasse nas quartas, ave maria. O mal-verzão ia arrebentar. Animal, animal. É assim. Arrancada é assim. Corrida é assim. Você tem que entender. Tem final de semana que é seu. Tem que não é que é o seu. E merda-se pro Dema aí que ganhou. E o que você tem aqui? Aqui é um bloco soldado, né? Nem um pinnit, né? Que a gente mesmo fez no Brasil, porque a gente não tem muitas condições. Turbina nacional do roleta. Embreagem nacional da Ceramic Power. Então, muitas peças do carro aqui são nacional, né? Pelo custo, né? Pelo custo, né? Legal. Você pode mostrar pra mim? Sim. Posso mostrar na próxima? Maravilha. Boa puxada. Valeu. A gente vai ver depois. O costalhinha vai mostrar o que tem aqui na próxima. Mas tá aí, ó. Quão animal é esse carro, velho? Olha essas peças em fibra. Quão animal deve ser. Eu quero saber o peso desse carro. Eu quero saber a potência. Eu quero saber tudo desse carro. Olha que louco, velho. Muito animal, de verdade, ó. Olha o quão esse aerofólio, ele sai da traseira. Trabalho de aerodinâmica, eu falo pra todo mundo. É muito importante, muito importante. Vou fazer no Paulonhas. Vocês vão ver o que a gente vai ganhar de velocidade final. Vamos lá. Limpando a sujeira do pneu. Burnaltzão. O carro fez 6'5", só que ele soltou o pé antes ali. Não sei, aconteceu alguma coisa aí. Vou trocar uma ideia com o Costelinha. Vamos ver. E aí, Costelinha? Como é que foi aquela puxada? A segunda não entrou. Vamos aumentar o tempo do guia. Foi só de primeira? Primeira e a metade da segunda só. Aí ela pulou a segunda? A injeção não desligou. Ah, entendi. Aí não entrou a barra. Caraca, velho. E você passa lá no final do que? De terceira? Terceira, 210. Caraca, mano. Vocês imaginam o que é isso? É um carro muito rápido, muito rápido mesmo. Tipo assim, ele fez um temporal, tipo assim, andando até retarde da pista. Aí, ó, limpando o pneu. Vai ser legal ver esse carro arrancando, hein? Deixa eu atrapalhar a sua filmagem. Ah, que coisa! Quero pegar de frente. Vamos lá. Será que a gente tem tempo? Acho que sim, né? Correndo. De novo. Só primeira marcha agora. Olha o tempo que ele faz, mano. Ele acelera de primeira marcha, solta o pé e ele faz 8, 7. Isso é louco, velho. Faz uma puxada aí do monstro. Tração nas quatro. Vai ligar o carro. Sensacional. Olha lá, costelinha. Quero ver agora, hein? Ha, ha. Vai ter um carro. 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 Novamente o Costelinho aí teve esse problema aí de engatada da primeira para a segunda, né? Vamos trocar uma ideia com ele, com a equipe lá, vamos tentar entender o que está acontecendo. E aí meu querido, comeu bem ou não? Comei bem, vamos ver se entra a marcha agora. O que está acontecendo? Me explica aí. Como a gente trocou o Cardano com o Cardano mais rígido e mais pesado, a gente está com o problema de engatar a marcha, a gente tem que aumentar muito o tempo do guia. Quando o Cardano é mais pesado, a gente está com dificuldade, ele é a velocidade do câmbio para o diferencial traseiro. Aí ele não... Agora você não está mais com o Cardano de carbono. Ele quebrou lá na Full Power. Entendi. Ele descolou. Aí, cara, acaba com a gente. Mas vamos embora, vamos embora. E era um Cardano bem mais leve, né? Muito. Agora você tem um Cardano mais pesado aqui. É seis quilos a diferença do peso. Caraca. Então... Isso daí com quatro por quatro, meu, que não tem muita força, né? Quanto vem de força aqui? Deve vir uns 750 na roda. 750 nas rodas? Nas rodas. Animal. E de torque? 75. Animal. É uma boa puxada, mano. Vai lá. Regaça. Aí, ó. Vamos ver aqui o cofre do bichão. Mais de 700 cavalos nas rodas. 75 kg de torque. Cara, é muita força num quatro cilindros. 2.5. Um pouco. Você quer levar aqui na esquerda? Ahn... Magrelo. Você quer ir na esquerda ou na direita? Não, vai nessa daqui. Nessa daqui mesmo. Só que a gente vai aqui, né? Sim. Tabala o nível do óleo. Óleo do câmbio tabala também. Isso aí. Que animal interior todo azul, cara. Insano. Muito louco. Brocage. Sensacional. Que pneuzão. Drag. Slicão. Muito louco. Aí, ó. Costelinha. Alinhando. Vai puxar sozinho. Ninguém põe do lado dele, cara. Ninguém põe do lado dele. Alinhando. Já limpou o pneu. De novo, velho. O que acontece é o seguinte, eu vou explicar pra vocês. Esse carro é tração nas quatro. Então, as quatro rodas tracionam. Ele tem um cardan ali, que quebrou o evento da full power. Olha lá, testou. Você quer ver esse cardan quebrando? Assiste clicando aqui em cima. Enfim, ele trocou por um cardan seis quilos mais pesado. E aí, o gear ainda não tá acertado pra fazer a troca. Então, é por isso que ele acaba errando essa segunda margem, entendeu? Nossa, mano, eu me arrependi demais de ter ficado aqui, né? Surdaço, velho. Surdaço. Caraca, velho. Mano, monstraço. Primeiro burnout aí, ó. Com costelinha. Nossa. Alô, alô. Aí, ó. Essa puxada vai ser da hora de ver, hein? Puxada vai ser muito louca. Não. É, é. Ele não conseguiu engatar. Não deu bom Cheguei a fazer live de 10, 12 horas Aí, ó, quem vê Quem vê resultado, não vê, corre, né? Olha aqui, ó, vamos dar uma moral pro TPS Vamos lá? Chama! Olha lá Aí sim, mano Eu tenho as multicâmeras também Só que aí, como a galera tá ficando tudo aqui, ó Tendo arquibancada, eu não tô trazendo Mas nos próximos aí eu consigo colocar Aí você põe a câmera lá no fundo É, um, coloca quatro, cinco câmeras Da hora, animal, mano Parabéns, velho É isso aí, tem que fazer a cena, né? Vamos juntos Uma pausa Pra tomar aquele, essa aí Dá aquela reenergizada Vou colocar isso lá no câmbio Pra ver se é melhor Fala aí, Costela Qual que é a... O que que tá acontecendo aí? É... A segunda marcha Ela não tá soltando Então... Uma vez só que a gente conseguiu soltar ela A gente virou 5-9, eu acho, né? 5-9 Com reação 6-0 E... Vamos agora pro mata-mata, né? Mas... A gente já vai agora trocar com o pé na embreagem Só pra passar mesmo Sim Perguntei pro Costela, eu falei assim E aí se você trocar um pouco mais devagar O Druk, às vezes, ela não solta É um... É um gear, galera É um engate rápido Ele funciona através do que? Um monte de... Em vez de ser um sincronizado que ele trava E você entra a marcha Não Ele é um desengate Se o engate estiver encontrando aqui Ele não vai entrar Por causa do garfo Tem alguma coisa solta Entendi Carro de corrida é isso, galera É evolução E como a gente aumentou A segunda marcha A engrenagem dela O carro que ele ficou mais afastado Então a gente vai ter que corrigir isso Animal É Vivendo e aprendendo E a gente vai acompanhar o mata-mata Vamos ver como é que vai ser Se você curtiu esse vídeo Se inscreve no canal Deixa aquele like E falando nisso, né? Você sabe, né? Montar um carro que anda rápido Aí é muito difícil, né? Ainda mais se for um chevetinho De 46 anos, né? Portanto, sim Garanta já o seu número Aqui clicando no link aqui em cima Pra você poder ganhar o cheveto tubarão branco Estela, parabéns aí pelo projeto Tamo junto Quero ver aí se arregaçar lá O carro mais rápido de hoje Então vai ser bem legal De ver esse carro andando aí Tamo junto, curvetes